Olha o carnaval logo aí gente! Beleza! Bom gente, viajar aqui na concentração da Portela, Madureira se fazendo presente no Carnaval 2011 no ensaio técnico da Passarela do Samba do Rio de Janeiro. Vamos falar com o Gogó de Ouro? Seis anos na Portela e esse ano, Pequente. Primeira vez que ele entra com os parceiros, escreve o samba e já ganha. Pequente, Gilzinho, intérprete da Portela. Pô galera da Litoral, tamo junto. Graças a Deus ganhamos o samba. E hoje é o grande dia, nosso primeiro ensaio técnico, nosso primeiro embate, nossa primeira guerra aqui na avenida junto com a massa toda. E tá super legal, o clima tá super bom e vamos que vamos. Eu não vou nem perguntar se você gostou do samba na hora de gravar, né? Ah, mais ou menos, né? Mas ficou bom, ficou bom. O samba a gente fez um samba pra escola, a gente fez um samba pra gente. Então, achei que ficou super bom. O tom tá legal, tanto pro carro de som quanto pra escola toda cantar. Tá um samba leve, tá um samba solto. Então, acho que vai ser um desfile legal com esse samba aí. E agora é a hora da correria também, né? Contratações, vários ensaios por aí pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil afora. Agora é a hora também de muito trabalho, né Gilson? Nossa, com toda certeza. Agora é hora de viajar demais, fazer show daqui e dali, ensaio abessa e muito compromisso e tal. A Patrícia Amorim me chamou pra jogar com o Ronaldinho, mas infelizmente não vai dar, que eu tô com a Portela aqui. Então vamos que vamos. Me diga uma coisa, qual o segredo desse gogol de ouro, hein? Ah, eu faço aula de canto já há oito anos, né Cristiano? Faço aula de canto já há oito anos, muita água e dormir bastante. Só manter, só ir mantendo e mantendo as aulas sempre em dia. Que maravilha. Olha, eu já ia desejar sorte pra você, mas agora em dobro, hein? Tá, obrigado, obrigado. A gente fica feliz de estar aqui hoje. O público aí tá maravilhoso. Você tem que vir pra lá, pra abertura lá pro final. É, tá bem bacana. Eu cheguei agora aqui na Avenida. Várias faixas da Portela. É, graças a Deus, isso que é bom. Então a gente tá, a escola tá bem unida, tá com bastante vontade. Ainda conta com a garra dessa massa maravilhosa aí, vai ser super bom. Agora, Chucin, não poderia faltar. Faz o teu grito de guerra pra galera da TV Litoral de Cabo Frio, só pra gente sentir o clima do Carnaval da Portela 2011. Alô, Cabo Frio! Alô, Família Litoral! Vai na ginga, Portela! Vamos que vamos! Vindo como o Maraçu, meu grande, meu minha Portela lá, a força do seu papel vai levar, a nave, a nave, a nave, a nave, a nave, a nave! Olha o Carnaval da Portela aí, gente! Beleza! Tchau! Tchau! Obrigado.